Por que a gente está visualizando hoje em dia o político como ele sendo mais um digital influencer do que um político na rede social? Eu acho que agora a gente está vivendo uma mudança. Agora não. Na última década, a gente está vivendo uma mudança gigantesca na comunicação política. Uma nova era, né? Uma nova era. Na verdade, você saiu daquele momento em que a comunicação invadia a tua casa. Tu estava ali na TV, tu não tinha o que fazer. E entrava o horário político gratuito. A ideia era analógica. A ideia era analógica. Então, hoje, a política tem que interagir contigo. Então, a busca pelo conteúdo, a busca por aquele conteúdo que consegue dialogar, engajar as pessoas, faz com que os políticos, muitas vezes, na maioria das vezes, tentem construir uma narrativa, que agora é uma palavra que está na moda, mas tentem buscar um conteúdo, uma forma, que retenha esse eleitor. Porque hoje o eleitor também é muito fluido, porque hoje as pessoas... O tempo de retenção de tela é muito pouco. Então, ou você tem o conteúdo que te prende ali nos primeiros 10 segundos, ou senão o cara vai zapeando. Então, pega o controle da TV e fica mexendo. Então, isso é bom para o nosso mercado, que a gente tem que estar ativando a criatividade e o político tem que estar se reinventando. Então, esses políticos 2.0, ele tem que saber falar com a TV, falar com o TikTok, falar com o Axie, falar com o Instagram, ter essa leitura de povo que eu falei agora há pouco, mas entender os formatos também. Porque você não vai se comunicar da mesma forma em mídias diferentes. Então, do jeito que o TikTok funciona, é uma forma. Do jeito que o Instagram funciona, é de outra forma. O Facebook, a TV, assim também. Então, isso é oportunidade de conteúdo. E é também a busca que os políticos... Tem ali uma... Tu olha hoje em dia vídeos da Câmara Federal, do Senado, o debate está rolando ali e o senador, o deputado, está falando com a base dele ali num selfie, ou então vai ali e faz uma frase de efeito para ter o seu corte. Isso é a busca pela audiência. Nada diferente do que era feito antigamente. Só que agora a concorrência é maior. Porque agora todo mundo tem isso aqui, né? Todo mundo tem isso aqui. Todo mundo tem a mídia na palma da mão, né? Exatamente.